O Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março, é a primeira data do ano chamada importante para o varejo brasileiro. Essa data é comparada à famosa Black Friday, por conta das grandes promoções. Só que a Black Friday tem uma visibilidade bem maior, né? E é sobre isso que a gente agora vai conversar com quem entende do assunto. Fala o especialista, defesa do consumidor. E nesse caso, a especialista é Roseli Fernandes, que já está ao telefone aqui da Rádio Diário. Bom dia, Roseli Fernandes. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, as lojas físicas tradicionais estão autorizadas a fazer promoção, já que a gente está falando desse Dia do Consumidor, em 15 de março? Olha só, Patrick. Primeiramente, é uma satisfação poder falar na questão do Dia Internacional do Consumidor, não é? Ou o Dia Mundial do Consumidor, como muitos usam, não é? É. Não há dúvidas que os avanços conquistados pelos consumidores devem ser comemorados, de muitas maneiras, inclusive pelo mercado, como você bem disse. Mas nós não podemos esquecer, todavia, que temos que ter a consciência de que o mercado muito tem a melhorar ainda. Não é? Principalmente na questão da transparência dos seus serviços, não é? Na questão da informação ao consumidor. Mas vamos lá. Nós estamos num momento de pandemia. As promoções, claro, que é a maneira de que as empresas, as lojas, o mercado tem como dar vazão aí aos seus estoques, aos seus produtos, não é? Que ficaram durante dias aí, enquanto estavam fechados. Mas, como eu te disse, a informação e a transparência é fundamental. Então, pode até fazer, mas seguindo as determinações, não é? Dos decretos, coloca a questão da restrição, coloca a questão das medidas que deve-se ter. E lembrando sempre que a questão da troca, o consumidor tem que ficar muito ciente de que não há uma obrigatoriedade na troca desses produtos. A não ser que a empresa tenha uma política de troca. Ou então, que o estabelecimento se comprometa a realizar a troca de qualquer item. O que é muito comum acontecer nessas promoções, não é? E aí tem o dever, por parte da loja, de cumprir com a sua palavra. Se não, está induzindo o consumidor a erro. A senhora acha que os consumidores, eles e elas, já estão, de fato, bem atentos para seus direitos, na hora da compra, ou ainda precisa de muita educação? Olha só, Patrick, nós não podemos nos furtar a falar que hoje quase todo, todo cidadão brasileiro, devido à questão dos órgãos de defesa do consumidor estarem sempre na mídia, estarem sempre nas redes sociais, a imprensa tem um fator muito importante e a entrada da defesa do consumidor nas nossas casas, nos nossos lares, a gente se deve muito à imprensa por informar. Então, é muito difícil a gente falar que a gente tem um cidadão que ainda não sabe ou nunca ouviu falar do Código de Defesa do Consumidor. Mas só que a gente precisa começar a exercitar esse conhecimento, que é justamente ler atentamente, fazer aquela observação que tem que ser feita antes da aquisição daquele produto ou daquele serviço e saber procurar, reclamar se caso ocorra alguma lesão, algum vício nesse produto ou nesse serviço que foi adquirido. Então, muita da gente, nós somos pessoas muito pacíficas, eu digo assim, o nosso Estado, ele é muito pacífico. Eu nunca vi muito pacífico. Então, assim, a gente precisa começar a exercitar e a reclamar mesmo se for lesado. Então, é isso que a gente precisa, eu digo sempre que a gente precisa exercitar para que a gente reclame da lesão que algum produto ou algum serviço nos causou. Correto. É isso aí. Bem, eu falei no início aqui da nossa conversa, Roseli Fernandes, que o dia do consumidor, 15 de março, ele pode ser comparado àquela Black Friday. Mas, ao mesmo tempo, eu também disse que a Black Friday tem mais visibilidade, o comércio adere muito mais. Então, eu vou modificar a pergunta. O dia do consumidor pode ser a nova Black Friday? Pode. Muitas, muitas empresas, eu digo isso porque o que a gente percebe? Principalmente no momento de pandemia, não é? Claro, se você não pode estar aí, as lojas têm um decreto que precisa cumprir. E precisamos mesmo, porque nós ainda não temos o fim da pandemia, nós estamos no aguardo, nós queremos vacina e sim. Então, assim, muitas empresas estão fazendo promoções. Claro que a visibilidade não é tão grande quanto ao evento Black Friday, que já entrou no calendário, não é? Mas as promoções existem e o dia 15 de março é justamente pautado, voltado muito, eu digo assim, o chamamento das empresas aos consumidores, não é? A questão da publicidade, do marketing, é muito voltado para o dia 15 de março. Então, se persistir essa questão, que eu espero que persista, a questão do envolvimento com o consumidor, mas aquele envolvimento saudável, aquele envolvimento onde tenha-se o equilíbrio entre consumidor e fornecedor, é muito comum a gente verificar várias promoções durante o ano. Principalmente, aliás, não somente em datas, de acordo com o calendário, mas também em datas fora do calendário, como essa do dia 15 de março. Então, muitos empresários, muitas empresas de marketing estão voltados para isso, para esse chamamento do público consumidor no dia 15 internacional, que é o dia do consumidor. Não sei se, ao longo do tempo, claro, vai ter uma visibilidade bem maior, porque o dia 15 de março sempre foi marcado pelo dia de reflexão. Então, vamos lá.